Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aqui, né, gente? Pra mim, né? Pra vocês aí. Eu não sei se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite. Mas aqui é bom dia pra mim, tá? Meus amores, já acordei já faz um tempo, já. Subi lá em cima, fui comprar umas verduras, vou mostrar pra vocês. Fui comprar ovo também, porque a gente não tinha, tá? E eu quero, gente, comentar algo com vocês aqui, tá? Hoje é dia... Que dia que é hoje mesmo, Lé? Eu sei a data. Dia 20, é. Gente, hoje é dia 20 de julho. Oi, amor. Eu posso pegar o celular hoje? Não, agora não. Nós vamos tomar café. Eu quero café. Hoje é dia 20 de julho, tá, gente? E uma moça, uma seguidora muito linda, Ela fez um comentário, gente, no meu último vídeo. E eu vou tentar deixar esse comentário printado aqui pra vocês, tá? E eu fiquei pensando... Lembra aqui o seu celular, Letícia, por favor. Eu vou ler pra vocês, gente. Vou pegar o celular da Letícia, que fica mais fácil, tá? Porque printar também, daí, como vai ficar muito pequeno, vocês não vão conseguir ler. Pessoal, peguei o celular da Letícia, tá? E vim aqui, gente, no comentário dela. E eu não vou colocar o nome dela... Não vou falar o nome dela. Eu poderia até falar, mas eu vou ler o comentário, vocês vão saber quem for lá no comentário, gente. O comentário dessa moça recebeu 13 curtidas até agora, tá? E ela fez um comentário, gente, que mexeu muito comigo, é sério. E eu fiquei pensando, sabe, ontem, depois que eu li, e acordei hoje pensativa, e eu tomei uma decisão. E eu vou falar pra vocês que vai ser a minha decisão, vocês vão entender já, já. E ela comentou assim, esse comentário tá no último vídeo meu, tá? Ela comentou assim, ó... Nath, não vim aqui pra criticar, pois eu não critico quem opta pela low carb para emagrecer rápido. Mas a gente sabe que low carb não é uma alimentação para se manter pelo resto da vida. Reeducação alimentar é o caminho para quem tem tendência a ser sempre acima do peso. Aí ela abriu parênteses, né, assim como eu, fechou parênteses. Praticar o autocontrole com qualquer tipo de alimento é mais válido a longo prazo do que idas e vindas de dietas restritivas como a low carb. Ela colocou uma carinha de choro assim, sabe? Mesmo que você diga que quando tentou fazer reeducação não conseguiu ter controle sobre as quantidades, fazendo a low carb você tem que ter um controle maior ainda. E é verdade. Então, pensa bem se é por esse caminho que você pretende seguir pelo resto da vida. Porque se parar a low carb, o peso vai voltar. Isso é verdade, gente. Vocês viram que eu falei para vocês que eu dei uma deslizada aí, né, e a balança subiu. Porque é assim, você sai fora, né, daquele plano alimentado a low carb e você vai engordar. Porque você vai consumir carboidrato. E você está se esforçando muito pelos resultados. Pensa bem. Logo, logo está chegando as festas de fim de ano, eventos, passeios e dificilmente vai conseguir se manter na low carb. Lembrando que é só uma opinião. Não leve a mal, tá bom? Um beijo para você, minha linda. Um beijo. Gente, eu vou falar aqui o nome dela. O nome dela é Marina Barbosa. Um beijo para você, Marina. Muito obrigada pelo seu comentário, viu, gente? Gente, é comentários assim, sabe? Essas críticas construtivas que eu gosto, sabe? Eu não levei, gente, como uma crítica, mas é o modo de falar. E assim, eu fiquei pensando muito, gente, sabe? Esse comentário dela foi como se fosse, foi como uma flecha, sabe? É aqui dentro. Que eu parei para pensar muito, gente. Eu tomei uma decisão. Peraí, filha. Minha mãe está falando com as meninas. Que eu tomei uma decisão, gente. Eu conversei com o meu esposo, né? E meu esposo também concorda, né? Concorda, sabe? Em gênero, número e grau com ela. Então, gente. Meu esposo também concorda. E eu também concordo, gente, né? Concordo também com o comentário dela. Que ela disse que a gente precisa levar uma alimentação que a gente siga para o resto da vida, né? E eu amo, gente. Como eu sempre falei para vocês aqui, eu amo a low carb. Porque a low carb, gente, ela, né? Eu posso comer até encher o meu bucho, até ficar saciada. Mas eu sempre deixei bem claro aqui nos meus diários da dieta que eu sempre gostei da reeducação alimentar. Por quê, gente? Porque eu gosto de comer pão com ovo. Eu gosto de cuscuz, como a boa nordestina que eu sou, né? Minha filha. Pois é. Eu amo cuscuz, gente, tá? Eu gostava de comer minhas panquecas no lanche da tarde. Eu gosto de comer arroz, feijão, sabe? E purê de batata, batata doce. Eu gosto, gente. Mas o problema é que eu sempre questionei aqui. É que eu, até então, nunca aprendi a comer de tudo um pouco. Mas no comentário dela, ela disse que a low carb, por ela ser restrita, a gente se priva, né? Ou seja, a gente tem um controle maior ainda do que na reeducação. Ou seja, se na low carb eu tô conseguindo, gente, né? Por ser restrita, eu tô conseguindo ficar sem um monte de alimentos, né? Então, na reeducação, se eu me esforçar, eu também vou. É só questão de esforço meu e vergonha na minha cara. Essa é a verdade, irmãs. Então, gente, pensando nisso, eu vou dar uma chance, né? Pra mim mesmo. E eu tô voltando hoje na reeducação, tá? Eu sei que ontem eu mostrei pra vocês a minha alimentação low carb e tudo. E, gente, vou tentar a reeducação, tá? Por alguns dias. E eu vou estar compartilhando com vocês. Gente, vou comentar aqui com vocês, tá? Que eu estou fazendo parte, já adquiri o plano, tá? Da nutricionista Thalita Perosa. E algumas de vocês falaram pra mim, Nath, vai conhecer a Nutri Thalita Perosa. Ela é maravilhosa, gente. Realmente, ela é maravilhosa. Eu me identifiquei muito com ela. E eu comprei, adquiri o plano dela, da Nutri. E, gente, eu vou tentar ser agora uma capivara controlada, Como ela diz nos vídeos dela. Vou tentar ser uma capivara controlada, tá? Então, por enquanto, gente, Eu não adquiri o plano dela todo completo. Eu adquiri só o desafio que ela tá lançando, né? Aí, no Instagram, no canal dela, tal. Então, assim, eu estou dentro do desafio, já. Tá? Adquiri hoje. 21 dias capivara sem bucho, tá? Então, eu vou tentar esses 21 dias na reeducação alimentar. Vou estar compartilhando tudinho aqui com vocês, tá bom, gente? E é isso, pessoal. Aqui, né, gente? Eu sou bem sincera. Eu pretendo, assim, sabe? Expressar, né? Eu tento expressar os meus sentimentos. Expressar pra vocês, sabe? O que tá acontecendo durante a dieta. O que tá sendo fácil. O que tá sendo difícil. E outra, pessoal. Eu sei que a reeducação alimentar, Além dela me permitir, né? Eu poder comer controladamente, né? Que, pra mim, que é o que vai ser o grande desafio. Eu me controlar. Porque, pra mim, isso não vai ser fácil, gente. Já vou logo falar pra vocês. Mesmo eu falando pra vocês que eu já tentei reeducação alimentar. Mas eu não consegui. Eu vou tentar de novo, gente. Eu vou dar essa chance. Por conta disso mesmo. Porque se na low carb, gente. Que é uma dieta, né? Vamos dizer, restrita. Que, assim, sabe? Que eu tô conseguindo controlar. Na reeducação, né? Se eu me esforçar um pouco mais, eu também vou conseguir. Sabe? Ter o autocontrole. Eu espero, gente. Estou. Tô crendo nisso. Então, assim. Mas na reeducação, é uma coisa que você leva, né? Pra vida toda. Né? Você ali vai aprender. A ter um autocontrole. Você vai aprender, gente. A ter um... Como é que eu posso falar? Ai, meu Deus do céu. Agora eu não consigo lembrar, gente. Você vai aprender. Você vai vendo que os alimentos, eles não são os nossos inimigos. Né? Pelo contrário, gente. Né? A gente que tem que fazer boas opções e boas escolhas. Então, assim. Eu quero algo, sabe? Que eu consiga, gente. Manter e levar pra minha vida toda. E realmente, sabe? Eu concordo com o comentário dela. E principalmente, gente. Que logo, logo aí, né? Gente, não tô pensando já logo em meter em comilança aqui no final do ano, não, tá? Mas a gente já tá o quê? A gente já tá no mês de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Falta cinco meses, gente. Pra gente poder aí chegar no final do ano. Mas no final do ano aqui, vocês sabem como é que é, né? A gente se reúne em família. E a gente, né? Conversa e tem as comilança. E com certeza, gente. Eu não vou conseguir ficar de fora disso. Então, ou seja. Né? Eu vou tá saindo fora da low carb se eu estiver na low carb, né? Mas se eu estiver na reeducação, gente. Sabe? Eu vou poder comer e depois vou poder, sabe assim. É... Continuar. Você entendeu? Na reeducação, no foco. Por quê? Porque eu vou tá aprendendo a comer de tudo. Mas um pouco, né? Em pequenas quantidades. Que é isso que eu preciso treinar em mim. Né? Eu preciso... Eu preciso entender, gente. Isso. E... E lidar, sabe? Com a comida. Eu preciso aprender a lidar com a comida. É isso que eu preciso fazer. Aprender a lidar com a comida. A lidar com os alimentos. Tá? Então, eu tô vindo aqui, meus amores. Agradecer essa inscrita linda, maravilhosa. Pelo comentário lindo dela. E dizer, minha amiga, que o seu comentário me ajudou muito. Tá? A ficar pensando aqui. A mudar de ideia. Então, gente. Eu vou fazer esse desafio. De 21 dias, tá? E vou tentar a reeducação. Caso, gente. Eu veja que eu não tô conseguindo ter um alto controle. Que pra mim, realmente, sabe? A reeducação alimentar. É... Não... Não vai dar. Aí, vocês vão saber, tá? Eu vou tá vindo aqui. Vou tá falando pra vocês. Que estarei voltando na low carb. Definitivo. Tá? Mas eu vou dar uma chance, gente. E eu vou tentar, mais uma vez, a reeducação alimentar, sim. Tá bom? E é isso, tá? Agora, gente. Eu vou tomar meu café da manhã. E eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o meu café da manhã no primeiro dia aqui, gente, né? Da minha reeducação alimentar, novamente. Ah, e lembrando que Letícia vai estar junto comigo, tá, pessoal? Né, Letícia? Ela tá aqui, gente. Toquinha na cabeça. Então, eu não vou mostrar. Você também é, Amandinha. Mas, Amandinha, tu já é fit, mulher. Então, gente. Ó, a gente vai fazer esteira. Tá? Eu vou tentar me esforçar pra fazer esteira. Porque vocês sabem, gente. Pra quem trabalha fora, chega em casa, gente. Nossa, é muito cansativo. Né, mas eu vou tentar me esforçar, gente. Pra ter resultado, tá bom? E eu vou compartilhar tudinho aqui com vocês. Tá bom, lindonas? E é isso, gente. Agora, eu vou tomar café, minha filha. Porque a minha capivara aqui já tá gritando dentro de mim. Eu tô morrendo de fome. Gente, ó. Tá aqui, ó. O que eu comprei, tá? Por enquanto. Eu comprei, gente. Por que por enquanto? Porque eu vou no mercado ainda. Não vou no atacadão quando o amor chegar, gente. Tá? Aqui eu peguei, gente, ó. Esse pesão de alface. Acho que vem dois pesões de alface bem grandes aqui dentro. Peguei, gente, esse maço aqui, ó. Dez reais, tá vendo? Ó, de couve, ó. Vem tudo cortadinho pra facilitar na minha vida. E peguei brócolis, gente. Tá vendo, ó? E aqui, ó. Peguei essa caçamba aqui. Que vem vinte ovos, tá? Então, esse aqui, gente, foi as comprinhas por enquanto, né? Pra nossa reeducação alimentar. Que eu fui lá com a Letizia hoje cedo e comprei. Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Pessoal, ó. Meu café da... Meu lanche... Meu lanche é eu. Meu café da manhã. Uma fatia de pão integral, tá? Com dois ovos, gente. Feito num fiozinho de azeite. Aqui eu tenho, ó, café, tá? 50 ml de leite. Vou adoçar com uma adoçante. O azeite. Vai grudar tudo o meu ovo. Um fiozinho só. Vai grudar o meu ovo? É. O meu não grudou. Eu fiz um fio de azeite. É porque não pode deixar o ovo aí. Você tem que tá sempre mexendo ele. E se eu quiser fazer ovo frio? Meu ovo vai grudar. Você quer tirar ele inteiro, né? É. Nossa, que saudade de ficar aqui com um pão com o ovo, cara. Sério. Você já tomou sua café, cara pálida? O que você tá com esse negócio no nariz, menino? Eu não gosto de cheiro. Amiga, eu já vou treinar hoje, minha amiga. Vou treinar? Treinar a costa hoje? Aham. Não fui. Aí eu falei, olha amiga, não fui. Ela, eu reparei. Eu vou ter curso pra fazer. Já lançaram o meu calendário acadêmico. Eu vou ter... Curso. 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 Eu vou comer. Ai, meu Deus. Eu vou comer um pouco. Aí dia dois... Não, dia primeiro, feriado. Você vai ter essa coisa. Dois, três, eu já tenho um curso pra fazer. Ah, é? Falando horas, né? Só por isso que eu gosto. Hum. Hum. Eu gosto, carinha. Gente, uma e dois da tarde e a gente vai levar Miguel e Letícia, gente, lá na igreja porque Miguel vai participar do piquenique, né? Junto com a turminha lá das crianças, né? Da igreja. E... Oi. Fala aí, tentei. Tá, filha? Tá, pegando. E Letícia está aqui. Você já falou aí nesse vlog? Não, né? Oi, gente. Oi, gente. Oi, Miguel. O Miguel está ansioso, gente. Eu estou de super lá, mãe. Tá, não. Onde está a barça aqui? E a gente vai levar eles lá na igreja. Deixar eles lá. E depois eu vou lá no atacadão, gente. Eu vou utilizar a pastura benichó pra utilidade. Sim. Pra ver se eu compro aquele secador de salada, sabe? Mas aí eu vou levar vocês junto comigo, tá? Apesar que meu celular está quase descarregando. Pessoal, atualizando vocês. Acabamos de deixar Letícia e Miguelzinho, gente, aqui na igreja. Agora a gente está indo no atacadão ou no shopper de verdade, amor? Atacadão, amor. Fala oi pra essa menina. Oi, Gatina. É porque eu preciso comprar, gente, um centrifugador, sabe? De salada. Porque eu quero deixar os alfaces tudo bem sequinhos, gente. Pra eles não estragarem. Porque se a gente lava ele e eles ficam com um pouquinho de água, sabe? Dentro do pote, eles acabam apodrecendo, né? E uma folha apodrece as outras também. Aí você acaba perdendo mais alface. O alface que eu comprei é, pelo menos, aí, sabe? Pelo menos pra uma semana, né? Bom, e é isso. Pessoal, já estou aqui no atacadão, tá? E eu vim pegar aqui, gente, algumas coisas. E eu achei interessante, ó, que tem a goma de tapioca, gente, da terra. E eu ainda não tinha visto que as porções delas são divididas. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha que legal. Eu não tinha visto ainda, gente, ó. Tá vendo, ó? Vem assim, ó. Puxa super legal. Na medida certa, ó. Vem em sete porções individuais. Agora eu não sei se eu levo assim. Sim, gente. Tá saindo... Deixa eu só ver aqui o preço. Acho que não tem nenhum preço aqui. Só que esse aqui é da outra. Acho que deve ser isso aqui. Será? R$11,99, assim, ó. Mas eu tô acostumada a levar assim. Agora eu não sei, gente. Se eu levo assim... Dura que eu tenho medo de levar assim e depois azedar. Ah, tem assim também, ó. Ah, pronto, gente. Achei. Pacote pequeno. Vou levar assim. 500 gramas. Prontinho. Aí eu trouxe aqui, tá vendo, ó? A minha listinha. Vou tá pegando também, gente, um flocão. Pra poder fazer cuscuz. R$4,69. Olha, pessoal. Vou pegar uma dessa daqui, ó. Uma maionese. White. Queria dar pequena, gente. Mas eu acho que não vai ter da pequena. Gente, desisti. Não vou levar aquela maionese ali grande, não. Porque eu vou dar opção por ela pequenininha. Então quando eu vou passar no supercado, eu pego lá. Gente, tô aqui nessa parte aqui, tá vendo? A do cacau. E eu queria o 70%. Ah, tem aqui, mora. A do Dr. Otiker. Tô saindo R$12,99. Deixa eu ver se eu consigo achar, gente. Com a marca aqui. Com o precinho mais em conta. Aí eu mostro pra vocês, tá? Pera aí. Obrigada. Olha, gente. Peguei esse aqui, ó. 70% de cacau pra fazer algumas receitinhas que vai precisar. Então eu vou pagar R$12,99. Aí eu também vou levar um coco, gente. Mas sem açúcar. Vou tá procurando aqui pra ver se eu acho. Então eu mostro pra vocês. Pera aí, tá? Achei, gente. Esse daqui, ó. Esse daqui, ele não tem açúcar. Tem uns dois tamanhos. Tem esse daqui de 50 gramas. E tem esse daqui de 100. Bom, eu vou levar o de 50, tá? Talvez ou não? Não acho que eu vou levar o de 100, gente. Os ingredientes dele. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não tem açúcar, tá? Aqui, ó. Ingrediente, ó. Coco ralado, desidratado e conservado. Bom, gente. Eu vou pegar uma Happy 10. Que tá no plano, tá? Uma Happy 10. Deixa eu ver. Eu vou ver aqui, gente. Já eu mostro pra vocês. Pera aí. Ó, gente. Vou pegar essa aqui da Pink Gold. Ela tá saindo R$8,49. Gente, ó. Vou procurar agora pão de hambúrguer integral. Parece que eu achei. Será que é esse daqui? De ajuda do Mor. Ó, esse aqui, gente. Será que esse daqui é? Não, esse daqui ele é artesanal, né? Parece que ele é intelecto integral, gente. Vou dar uma olhada aqui. Pera aí. Depois eu mostro pra vocês. Gente, eu vou levar esse daqui mesmo, tá? Era o pão de hambúrguer australiano. Ele... Na composição dele eu vi, sabe? Que tem farinha integral. Tem açúcar também, né? Mas eu vou levar dois disso. Mas eu vim aqui pegar leite em pó. E eu não vou levar o desnatado, tá, gente? Eu vou tá levando integral. Porque eu vou tá usando uma quantidade bem pouca. Então, eu posso tá usando esse leite em pó aqui. Vou levar dessa marca aqui, ó. Porque é uma marca boa, gente. Já vi muitas amigas blogueiras comprando. E falando muito bem dessa marca aqui. Tem essa aqui de 1kg, ó. Tá saindo R$39,90. Mas eu vou levar essa de 400g. Eu não tô vendo o preço aqui, tá? Não tô. Eu vou levar também um atum. Um natural, tá? Ele tá saindo, ó. R$8,49. A partir de 3 unidades, R$7,89. Eu vou levar, gente, uma unidade só. Ou talvez duas. Aí eu vou levar só uma, só, gente. Aí eu vou levar uma só. Pessoal, eu vou pegar ovos, tá? Tá R$14,90 aqui no Atacadão. Um lugar mais barato. O amor vai tá pegando duas. Duas ou leva três, amor? Três, né? Vamos levar três já logo, gente. Porque lá em casa é eu, Letícia e Amanda que consome ovos. Então, ovos lá em casa. Tá indo bastante. Pelo preço compensa, né? Gente, o amor vai pegar banana. Tá saindo R$3,59 o quilo. Tão bem madurinha. Pega as muito grandes, não. Nossa, eu tô com fome, pessoal. Sério. Eu ainda nem almocei. Gente, vou tá pegando uma mão também. Eu tô saindo R$4,99 aqui. Tão bonito. Vou pedir como eu escolher. Mas eu mostro pra vocês em casa, tá? Ó, gente. Vou levar aqui, ó, esse vegetal. Tá vendo? A seleta. Tá saindo R$10,90. Pra poder fazer refogadinho. Meninas, eu vou parar de gravar aqui, tá? Porque o celular vai te carregar. Em casa eu mostro pra vocês as comprinhas pra nossa dieta aí, tá? Meninas, ó, vou mostrar pra vocês aqui as comprinhas. Cheguei em casa e pegamos aqui banana. Passamos uma quitandinha ali perto, gente. Pegamos esse mix de pimentão, ó. Aqui vem dois pimentões, verde e um amarelo. O amor pegou limão, tá? E lá na quitandinha, gente, a gente pegou esse pepino aqui, ó. No mercado. Aqui o confiança, tá? Eu peguei o trident, sem açúcar, né? Lá no panelão, não. Lá no atacadão, gente. Peguei esse mix aqui, ó. De seleta, né? De legumes, tá? Peguei esse... Lezinho de sassame, tá? Pra poder fazer ele desfiado. E no mercado também, gente. Peguei... Mercado não, no açougue, gente. Pegou um quilo de acém moído. Aí pegamos mexerica. Passei no mercado com fiança. Peguei Laranja Bahia. Aí lá no atacadão, gente. Peguei pão de hambúrguer, tá? Ó, tem três aqui. Três pão de hambúrguer. Lá na Casa do Norte, que eu fui, eu peguei o xilitol, ó. Que é o adoçante, tá? A gente baixou bastante o xilitol. Antes era muito mais caro. E aqui tem 400 gramas. 400? Não, gente. Tem 366 gramas. E eu falei pra moça pesar 400 gramas. Ela só pesou isso aqui. Mas tá bom, né? Deu 14,64. Aí lá também peguei esse mel aqui, ó. Deu 14,50. Peguei esse doce de leite. Que tá 11... 11,98, 12 reais, né? Aí lá também eu peguei, gente, ó. Páprica defumada. E páprica doce, tá? Vou misturar os dois. E lá na Casa do Norte, eu peguei também, ó. Esse farelo. Farelo de aveia. Isso mesmo, né? Farelo. Tô enxergando direito, gente. É, farelo de aveia esse aqui, tá, pessoal? Aí no mercado eu peguei chia. Porque eu esqueci de pegar na Casa do Norte. Peguei mamão, tá, gente? Num atacadão. Ui! Peguei chocolate. 70% cacau. Peguei uma Happy 10, integral. Ovos. Tem três pentes de ovos aqui, tá? Trinta cada um. Então, tem 90 ovos aqui. Pão, gente. Peguei esse daqui da Visconde, integral. E peguei esse daqui, ó. Da Panko, tá? Muzzarela, ó. Peguei esse daqui. Uma caixinha de uva. Aí, vindo pra cá, peguei um requeijão light, tá? Peguei também, gente, um creme de ricota. Um atum. É, o natural. Peguei esse pacote de mandioca. Peguei quatro iogurte, gente. Desnatado. Esse aqui, natural. Peguei o cuscuz, né? O quimilho aqui, o flocão pra fazer o cuscuz. O coco ralado. A tapioca, tá? Da terrinha. E o leite em pó, gente. Então, essa aqui foram as comprinhas, tá? Pra nossa dieta. E é isso. Meninas, meu prato tá montadinho aqui, tá? Pesei tudo pra vocês saberem. E aqui, gente, ó. Eu tenho aquele restinho de refogado. De repolho com cenoura e carne moída. Então, peguei aqui, tá? Uma parte. Aqui deu um pouquinho mais, gente. 100 gramas, tá? 108 gramas. Peguei batata rústica, 70 gramas. Salada à vontade. E 70 gramas de arroz branco. Esse aqui vai ser meu almoço de hoje, nesse sábado. Meninas, de bucho cheio já. Sobremesa. Vou tá chupando essa laranja aqui. Gente, Miguel acabou de chegar, gente. Do piquenique. Levanta, Miguel. Levanta. Gente, olha a cor dessa criança. Dá uma volta, dá uma volta. Gente, olha a cor dessa criança. Tá cansada. Não, não senta no sofá, não. Meu Deus, vamos pro banheiro. Vou pro banheiro. Gente, vem cá, vem cá, filho. Tô cansado. Tá cansado? Gente, ele tá sujo até aqui. Fala oi, mandinha. Oi, gente. Vamos? Tá focando. Agora focou. Vamos tomar um banho? Bora. Bora sim. Vou dar um banho nele, gente. Eu vou dar uma água. Tomar água? Ai, meu Deus. Deixa eu dar banho nessa criança, gente. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, já vou finalizando, tá, gente? Esse vlog diário da dieta por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Muito obrigada pelo carinho de vocês pela companhia. Eu tô jogando Roblox. Miguel já tomou banho, gente. Ó, tá branquinho de novo. Eu tava do piquenique das crianças. Você gostou bastante. Encontrou até um amiguinho da escolinha, né, Mi? A... A... Maria? Não. A Maria e a Elisa. O que você comeu lá? Fala pras meninas de gostoso. É... É... Doce e também sagadinho. Verdade. E aquelas... Aquelas... Coisas lá de... Como que fala? Não sei. Esqueceu, gente. É... Eu comi aqueles... Aqueles que você... Que a Letícia comeu do... Onde que a Letícia foi? Não lembra. O que foi, Letícia? Ah, salgadinho. É... Comeu salgadinho molinho. Ah, então tá bom. Eu e a Letícia. Ai, gente. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Que a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse é de todo entendimento seja o cada um de vocês, tá bom? Um beijo e tchau. Minha amiga e meu amigo, e o nosso devocional de hoje, está no livro de Provérbios 31, 25, que vem nos dizer assim. Ela está vestida de força e dignidade, sorriso e medo do futuro. Minha amiga e meu amigo, hoje o versículo de Provérbios 31, 25, nos lembra da força e dignidade que Deus nos deu. Vestir-se de força significa enfrentar os desafios do dia com confiança e coragem, sabendo que não estamos sozinhas. Nossa dignidade é fazer toda a diferença no dia de alguém. Ore comigo, querido Deus e Eterno Pai. Agradeço-te por mais um dia. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama. E eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.